Música Seja bem, 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 seja bem Os cara pintada, gabaram o pau quebra O menor aperta bolado pra defender a favela Nós te mira e não tira, deita no chão, taca vinte Essa é a tropa do Marreta, caralho a cara do crime Essa é a tropa do Marreta, caralho a cara do crime É no nosso dia Pulação, pulação Pra ir partir de ponte É o ponte, é o ponte, é o ponte É o ponte do Marreta, é o ponte, é o ponte É o ponte do Pele Você, 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 vão ficar maluco Você, vão ficar maluco Sai da frente, alemão, que o Dundi vai passar O Jorge Tucu já é nosso, o Jorge Tucu já é nosso O Jorge Tucu já é nosso, o Jorge Tucu já é nosso É o trem, os cara pintada, gabaram o pau quebra O menor aperta bolado pra defender a favela Nós te mira e não tirar Deitar no chão, taca vinte Essa é a tropa do Marreta, caralho a cara do crime Essa é a tropa do Marreta, caralho a cara do crime